Eu já mandei você entrar dentro desta merda desse chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, só imunda! Deixa de ser ridícula, dona Lourdes. Um príncipe desse olha pra você, não te pede casamento não. Ele pede um suco, pergunta se a charrete dele tá pronta. Eu perdi um pedaço da aflição. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e tá grávida há três meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? Como é que você tá transando ou não tô transando? Que merda é essa? Não posso fazer nada. Vai ser ruim pra nossa relação você transar ou não transar, Isa. A gente vai ficar sem açúcar e vai se distanciar. Bota isso na sua cabeça. Pô, essa menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa confundindo a gente? Sai fora, é igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Sai a merda. Deixa eu ir. Essa é a história de uma família como qualquer outra. Marcelina, minha filha, vê se não engata no sorvete, que seu pai é retardado, não sabe dar limites. E manda um beijo pra Soraya, hein? A madrasta de vocês! Aquela vaca! Minha filha, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, só é muito... Uma coisa que eu não tenho é emimil. Porque é emimizade pra você ter, você precisa cultivar ela. Eu não cultivo, então não tenho. Tô me sentindo Julia Roberts. É que você não tá mais lúcida, né? Porque você sentiu uma virose, um acólico, a diarreia, eu entendo. Agora eu senti Julia Roberts, você enlouquece. Eu perdi o pedaço da aflição. Sabe qual é o meu sonho, Marcelina? É dar na tua cara. Mas eu não posso, que eu vou presa. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir. Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada. Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha ditimia. Não tem chope, não tem nada. Por que eu não quero? Por que não? Por que não é resposta sim, por que não? Vem, ah, me desacata. Desliga esse telefone na minha casa e você vê se não aparelho nessa boate de camisola. Vou, vamos embora, eu vou atrás dela. Olha que frase legal, gente. Ser mãe é se inundar de gratidão por tudo que recebe e aprende com o filho. Não é verdade? Não é verdade não, tá? Ser mãe é uma trolha. Essa frase aqui eu achei na internet, o autor é desconhecido que se ele for descoberto ele toma uma coça.